Oi galerinha, eu sou o Cientista Paulinho e hoje nós vamos fazer a experiência do leite versus coca-cola e vamos ver no que vai dar, mas para fazer essa experiência precisamos usar proteção, se não pode explodir tudo e acontecer alguma coisa e já tudo aqui. E vamos lá, a coca-cola está lacrada, leite lacrado, vamos usar o leite primeiro. Mas espera aí Paulinho, espera aí Paulinho, calma, nós temos que dar um recadinho para galerinha. Ih é mesmo galerinha, o nosso livrão já está nas melhores livrarias do Brasil e aqui dentro também tem as experiências que eu também faço. Galerinha vamos abrir aqui as coca-cola, dois, coca-cola, subindo, 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 e outra, e outra, e outra, e essa daqui que eu vou abrir uma sacudida, perigosa. Essa última aí está perigosa, você sacudiu ela, cuidado, 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 cuidado. Está subindo, está subindo. E agora vamos abrir o leite e abrir o leite, você viu já? Coloca aqui para ficar mais fácil. Bota o seu dedo aí, onde a gente vai botar? Vai? Até quando? Até? Até 200, até 200 para não gastar muito leite. Pronto, agora vamos colocar aqui, você coloca, eu coloco. Não sei. Coitado. Olha o efeito que dá. Agora aqui, agora aqui. E será que vai fazer isso? Olha essa daqui? Está subindo também? Mas não é para subir não. Calma aqui. Sinal é interessante, Paulinha, olha. Está formando umas esposas. Agora vamos colocar aqui na terceira. Agora na quarta e última. Bota pouco nessa, se não chega, chega. Chega. Chega, porque ele faz bolinhas. Pegar uma cadeira para sentar. Muito bem, agora temos uns 40 minutos, uma hora para ver o que vai acontecer. Estou esperando fazer um minuto. Olha, essa daqui já está dando um efeito. Está vendo o que está acontecendo? Espera aí, se é que é secreta, você sabe o que vai dar? Eu sei. O que? Aqui, essa aqui também. Essa aqui também. Não, essa aqui também. Não, essa aqui não. Não tem cheiro de leite condensado. Está cheiro de leite condensado. Não, essa aqui está. Não, essa aqui está. Quando acabar a experiência, acho que eu vou ver o meu brigo. Será que eu já vou conseguir beber quando acabar a experiência? Olha, essa daqui está ficando boa. Vai ficar estranhona ela. Eu acho que você não vai conseguir beber ela enquanto terminar a experiência. Está pendurando aqui. Elas vão ficar muito estranhas. Nossa, essa daqui parece que está cheia de nata. nata de leite. Essa daqui está caindo suprematicamente. Está descendo suprematicamente. Galeria, vamos ver os efeitos dela aqui. Vamos esperar 40 minutos para ver o que acontece. Então vamos voltar daqui a 40 minutos. a 40 minutos. Acho que vai estar tudo vazado. Será? Não sei. Galeria, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não aconteceu quase nada, então vamos desligar aqui e vamos fazer o seguinte, vamos pegar duas garrafas de dor do meio, vamos fechar, parece uma espuma estranha, endureceu a espuma, endureceu o cientista, bem fechado, vamos virar, não aconteceu nada, não aconteceu nada, quase nada aí, com barulhinho, com barulhinho, será que eu explodir? Galerinha, se passaram 10 minutos e a gente descobriu o que a gente tem que fazer, essas duas aqui a gente vai deixar aqui de lado, só fazer com duas, a gente tem que fechar e ir balançado, temos que mexer, olha só como é que tá ficando galerinha, parece uma terra né Pauline? Vamos mexer um pouco mais, agora vamos esperar uns 10 minutos para ver o que vai acontecer. daqui uns 10 minutos a gente volta, essa aqui ficou mais clara que aquela galinha, será que temos que mexer bem? vamos deixar assim, essa aqui a gente mexeu bem, essa aqui a gente mexeu mais ou menos. Para mexer mais bem ainda, tá piruitando aqui. Então daqui a pouco a gente volta. Galerinha, já se passaram 10 minutos e não aconteceu nada? Aconteceu quase nada, mas dá para ver o que está acontecendo hein. Olha só galerinha, está quase o resultado final, só que ainda falta mais um pouco né Pauline? Então o que que vamos fazer? Esperar 20 minutos. Vamos esperar 20 minutos, mas antes vamos mexer um pouquinho mais. Cuidado, cuidado. E agora? Fecha, deixa assim, deixa assim. Isso. Vamos abrir sem querer. Vamos colocar aqui e vamos esperar 20 minutos. Galerinha, já se passaram 20 minutos e não aconteceu nada. Não aconteceu quase nada, mas está acontecendo. Está ficando. Está ficando. Parece que está descendo tudo hein Pauline, olha. Olha! E a Coca Cola está ficando mais clara. Do Paulinho. Vamos mexer. Não está muito galã. Mas aqui no fundo dá para ver, olha. Dá para ver bem, não sei se dá para ver pela câmera. Parece que tem uma terra, parece uma areia, olha. Nojenta né Pauline? Você vai perder essa Coca Cola depois? Não, não é? Aham. Então agora vamos mexer um pouquinho, pega a sua Pauline que eu vou pegar a minha. Nossa, é a minha? Ah, você quer a sua? Então a sua está fazendo efeito. É. Então tem que mexer mais então. Vamos mexer mais. Vamos mexer. Vamos mexer. Eu acho que está bom mas. Acho que está bom. Vamos colocar aqui. E agora vamos esperar uma hora. Até daqui é uma hora galerinha. Galerinha voltamos depois de uma hora e esse foi o resultado. Não deu para ver muito bem, então a gente vai lá para fora para ver mais. Parece que a Coca Cola ficou transparente. Mas vamos lá para fora né Pauline para ver melhor o resultado. Calma não pode balançar. Descobrimos que para o truque dar certo, truque não, para a experiência dar certo, você tem que sacudir bem né Pauline? Aham. Esse aqui não sacudimos, então ele não deu certo. Esse aqui sacudinho mais ou menos. Galerinha, é assim que ficou na luz. Hum, está branco como antes quando não ia fazer. É quase transparente né. Está nojentão. Parece que a Coca Cola desceu toda. Parece que alguém vomitou na Coca Cola. É, esse aqui quase não deu certo. Não, parece que aquele produto fake que é isso aqui é uma Coca Cola só que isso tudo aqui é vômito. Esse aqui tínhamos que mexer mais né Pauline? Esse aqui o Pauline mexeu bastante, o do Pauline que deu certo. O meu não deu. Então temos que mexer bastante para chegar nesse resultado. E para terminar em grande estilo, vamos usar. Oh oh, não, não, cuidado, cuidado. T raised do lado. Vai, daí. Vai, daí daí. Oh oh. . . já botei, bota mais, bota mais, ainda tem gás, tá dando certo ainda, já que o Toquinho botou uma, vou botar uma também, deixa eu botar mais uma, vai lá Toquinho, vai lá Toquinho, o Toquinho tem mais aí na mão, acho que acabou, acho que acabou, o Toquinho trouxe as grandes, o Toquinho tá forte hein, isso aqui abriu, o Toquinho tá forte, abriu Toquinho, não vai acontecer nada, não vai acontecer, isso fecha um pouquinho, pronto para não sair muito gás, vai lá Toquinho, quatro mentos, essa Coca-Cola é tamanho família, coloca quatro, quatro já vai, vamos lá em Paulinho, e aí, e aí, e aí, e aí, quem tá ali em cima do feriado, vem aí, tá bota isso tudo, é quatro, quatro hein Toquinho, vai lá Toquinho, um, três e, já, go, 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 isso vai, corre agora, corre, e aí e aí E aí vai essa, vai essa que eu vou botar, agora tem quatro, vai abre aqui, abre aí Paulinha, consegue não? Consegue não? Abre, abre, dois, três e já. O que é isso? Passou do telhado? Viu Toquim? Passou do telhado, legal né? É. Essa foi forte, hein? Fala em telhado, cadê o look que tava no telhado? O veículo. O veículo sumiu. Então galerinha, essa foi a nossa experiência com leite versus a Coca-Cola e terminamos com muito estilo. Temos um grande estilo, com mentos versus Coca-Cola. E aqui ó, a gente pode fazer um canhão, a gente pode fazer um canhão assim ó, aí ficar atirando Coca-Cola nos inimigos. É com mentos, aí vai atirando os inimigos. Ó Toquim chegou pra dar tchau, vai lá Toquim. Tchau galerinha, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha esses vídeos com seus amigos. Tchau. Tchau.